Alcântara 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 Vou ser-te fiel No meu bairro benito Na marcha das moças Beijos para me vir Consas a jantar Para que quando eu passar Alcântara Alcântara Apolhadora Aguas Vejo-tejo aos pés Vai-nos enquanto E já foste Mais lembrado Quanto a praia E fora Mesmo contigo Não deixes a granca Estar no coração Olha Com o banho Que chega Mexe outra vez A estação Em A A O O O O O O O O Fez o tejo aos pés, vai-nos e no pão E já foste mais lembrar-me Quanto a praia e só Vou ser-te fiel, meu bairro velhinho Na marcha das moças, beijos pão e vinho Conchas à janela, para quando eu passar Alcantara-te, Alcantara-mã Alcantara-te, Alcantara-mã Aplausos